Não se cuida, não toma banho, não troca de roupa, não lava na mesma hora, já põe pra secar, já pode pôr até a mesma, dali um pouco, né? É, depois que seca. Mas, eu não tenho doença nenhuma. Graças a Deus. Nenhuma, nenhuma. E a senhora tá com que idade? Tenho colesterol, tenho diabetes, não souco nada. E a senhora tem que idade? 85, eu vou completar dia 1931 que eu nasci, né? Eu vou completar dia 2 de junho, eu completo. 85. 85. E a senhora é casada? Eu sou viúva, graças a Deus, de misericordioso, porque o meu marido era broxa. Jesus! Era broxa, broxa. Que uma tristeza, agora eu boa de cama. Que horror. Boa de cama, do jeito que eu sou até agora. Até hoje a senhora é boa de cama? Eu sou, sabe por que que eu sou? Porque eu sou uma pessoa normal, né? Graças a Deus. Quando é normal, é boa de cama. Quando é doente, daí não é boa, né? Você tá gravando. Mas a senhora é muito, a senhora é muito boa mesmo, hein? Eu sou. Inteligente. Eu sou. E depois que o seu marido morreu, a senhora arrumou outro marido? Eu tô grave. Não tô, parei de gravar. Não gravei, porque é comprometido, né? Eu arrumei. Eu digo, porque eu tenho uma vontade de sexo que quase morreu. Sério? Até hoje. Até hoje. Aquele rosto da frente, lá, aquele grame não, dá vontade de rolar no chão, põe no tapete. Jesus! De tanta vontade. É terrível. Você tem vontade e não tem pra quem dar. Jesus! É duro.